Ministra de Finanças Interina, Sara Lobo Brito, se relata a assunto do novo jornalista Cira, afinal a audiência pública onde discute orçamentos do Estado de Nangri-Hungro-Urwan-Lunyan e a Parlamento Nacional. Governante Nehateite, número de execução, recebela e remudança, também se ia fazer a colha de dados de execução, o secar do Ministério. 84%, por volta de 16% está gastando. 16% está colhendo a execução, está no plano, então 1 bilhão e 482 bilhões, está executando por volta de 1 bilhão e 240 bilhões. Então, isso é por volta de 200 bilhões que a executa. Mas bem, ainda não está colhendo com o orçamento, então no fim do ano, quando a executa, não é o orçamento, não é plano. O orçamento não é plano, quando ela gasta, ela já caduca, caduca no fim do ano. A execução toda é 84%, então a rua execução é em março. O orçamento promulga é em fevereiro, então a rua execução é em março. Então, a rua é fulantou, mas a rua é 20 mil e lá em 2019. E o primeiro trimestre é a execução, mas bem, depois de orçamento promulga, a rua é fulancia, pode executar. Então, fulancia não é quanto a tempo que tem. Entretanto, o total do orçamento geral do Estado tem em grigão e a rua são no recensão, não é bem, o montante 1 bilhão i da ponto rato, não é? Ela por cento são no recensão, mas o oitavo governo consegue executar, e a fim tem em grigão e a rua são no recensão. O sem montante 1 bilhão do dólar americano, 1 bilhão i da ponto rato, não é? Fá rebaio de item se ir andes, salário e vencimento do dólar americano, 1 milhão atos ruas são no recensão, bem serviço, 1 milhão atos ratos e tunerecem ruas liu, No capital de desenvolvimento, reta a distribuição, dólar americano, milhão atos SAD, capital menor, milhão tônulo sem ida. Inclui transferência pública, milhão atos tônulo em lures em rua. Fátima Pereira, Jaime dos Santos, GmN.